Hoje a gente vai fazer um unboxing, mas não é um unboxing qualquer, é de um dos filmes mais aguardados deste ano e que provavelmente será o primeiro a bater um bilhão em bilheteria em 2024. Bora comigo fazer um unboxing dos Funko Pops de Divertidamente 2? Fala jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não sabe, oi, meu nome é Júlia e este é o canal da Pop Inbox, a melhor loja de Pops da internet. Segundo eu mesma. Hoje então a gente vai fazer um unboxing dos Pops, da primeira Wave de Pops de Divertidamente 2. São estes daqui, vocês podem ver que são das novas emoções e da alegria que ganhou uma nova versão. Já tinha um Pop dela do primeiro filme e ela foi a única das emoções originais lá do primeiro filme que ganhou um Pop agora. Por quê? Não sei. Provavelmente porque ela é a principal, mas lembrando que estes são os que a Funko lançou até agora, pode ser que venham mais. Mas por enquanto temos estes daqui. E como eu falei, Divertidamente 2 é um dos filmes mais aguardados do ano, chega aos cinemas agora, no dia 20, quinta-feira. Mas eu já assisti o filme, eu assisti na semana passada. E vou falar, enquanto eu estou fazendo unboxing aqui, vou falar um pouco sobre o que eu achei do filme para vocês. Por quê? Porque estou a fim de compartilhar a minha opinião, espero que vocês gostem. Todas essas novas emoções aqui foram as que apareceram no trailer já e são as que a Funko resolveu lançar os primeiros Pops. Inclusive, muito legal que a Funko tenha lançado esses Pops tão rápidos, né? O filme já saiu nos Estados Unidos, mas saiu recentemente, tipo, semana passada. E esses Pops já estão aqui no Brasil há umas duas semanas. Inclusive, muitíssimo importante, todos estes daqui, eu repito, todos estes daqui, estão disponíveis à pronta entrega lá no site. Então, qualquer um que você comprar, Divertidamente 2, em até um dia útil, ele é enviado para o seu endereço. Você recebe o código de receio para acompanhar, chega rapidinho. Tudo você pode parcelar em até seis vezes, sem juros. O frete é baratinho e o melhor de tudo. Se você nunca comprou no nosso site, você pode usar o cupom BEMVINDO para garantir 5% de desconto na sua primeira compra. E melhor ainda, tudo o que você comprar no site, toda a compra que você faz, vira pontos que você acumula e pode trocar por descontos nas suas próximas compras. Ou seja, tem desconto sempre. Muito bom, né? Então, vamos lá aos nossos pops, ao nosso unboxing da primeira wave de Funko Pop de Divertidamente 2. Como eu tenho aqui um semi-toque, eu vou fazer eles por ordem numérica, tá? Então, a gente vai começar pela ansiedade. Para quem já viu o trailer aí, sabe que a ansiedade tem um grandissíssimo papel na vida da Riley agora que ela está na puberdade. O que faz muito sentido, né? A gente chega na puberdade, está todo mundo meio abublé das ideias. E aí, seria basicamente impossível falar de um adolescente, falar desse momento de transição entre a infância e a puberdade sem falar da ansiedade. Eu achei muito legal que aqui no Brasil, quem dublou a ansiedade foi a Tata Werneck, que é uma ótima voz para a ansiedade, né? Porque todo mundo sempre fala que ela é muito acelerada, às vezes nem dá para entender o que ela está falando. Então, quem melhor do que ela para fazer a ansiedade? Mas é muito legal porque ela é uma atriz tão boa, que mesmo ela sendo uma voz muito boa para a ansiedade, a gente não percebe que é a Tata Werneck falando. E eu acho isso muito legal porque não te distrai de nada, né? Como aconteceu naquele famigerado Enrolados, em que o Luciano Hulk dublou o Flynn e a gente ouve o Luciano Hulk o tempo inteiro. Aqui a gente não ouve a Tata Werneck, apesar da essência ansiosa de Tata Werneck estar lá. A ansiedade é um dos personagens principais deste filme. Enquanto no primeiro a gente via a alegria tentando manter afastada a tristeza, agora a gente tem que manter afastada a ansiedade. Eu acho muito legal porque esses novos pops de Divertidamente, a Funko colocou um desenho de cada emoção na caixa, o que é muito fofo. Às vezes a Funko faz isso, coloca frases do personagem ou alguma surpresinha. E nesse daqui a gente tem um desenho de cada personagem. Então vamos lá. A ansiedade. Tá muito legal porque... Olha essa cara dela. Completo desespero. Isso aqui é a cara do desespero, de fato. Ela tá aqui toda de laranjinha, que é a cor dela. Esses bracinhos cruzados aqui, sensacional. De fato, uma emoção ansiosa. E aí a gente tem aqui... Ah, olha só! Ela fica de pé sem a base, o que é muito raro. Às vezes até pop que vem com a base não para de pé. Mas ela parou de pé até mesmo sem. Mas de qualquer forma, vem uma basezinha aqui. Sempre importante... Eu já vi muita gente, muita gente mesmo, que mandava mensagem pra gente depois de comprar um pop falando... Veio sem a base. E a gente falava... Tem certeza que veio sem a base? Porque às vezes acontece, tá? A gente já recebeu o pop aqui até sem braço. Mas a base é muito difícil vir sem. E aí o que acontece? Como ele é transparente, fica no plástico transparente... Muitas vezes a pessoa não vê e joga fora o plástico... O blister, que é esse plastiquinho aqui... Sem ver que a base tá dentro. Então, por via das dúvidas, sempre cheque pra ver se não tem uma base na sua caixa. Neste caso, se você perdeu a sua base, tá tudo certo porque ela para de pé. Mas, de qualquer forma, temos aqui a base e a ansiedade. Continuamos o nosso unboxing com outra emoção muito comum dos adolescentes. Que é o tédio. E esse personagem é engraçado. Ele não tem a mesma força da ansiedade. A ansiedade realmente rouba a cena. Ela quer roubar, inclusive, a mente da Riley. E aqui a gente tem, então, o tédio. Que ele não aparece tanto, mas a mensagem é passada. E ele é um personagem muito engraçado, porque ele tá com essa cara sempre de que queria estar em qualquer outro lugar, sem qualquer motivo. Não é nem que ele queria estar fazendo alguma coisa legal. Ele só tá enchendo o saco. Como adolescentes geralmente fazem. Então, aqui... Temos o tédio. É muito boa essa cara dele de poucos amigos, ou de que nada importa, de que tudo é um lixo. É Beto sem causa. Como um adolescente, né? Como eu disse, ele não aparece tanto assim no filme, mas quando aparece é muito engraçado. Então, a gente tem o tédio que... Ah! Também para sozinho. A Funko está arrasando nesse aqui. E apesar dele parar sozinho, nós temos também uma base. Então, podemos colocar aqui para deixar nosso tédio de pé sempre ali presente. Esse filme do Divertidamente 2, ele é muito parecido com o primeiro. É basicamente impossível quem assistiu o primeiro não gostar do segundo. E ele é muito parecido tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Porque, por um lado, o primeiro foi bom. Então, é bom que o segundo seja parecido. E, por outro lado, eu acho que a Disney podia ter se esforçado um pouquinho mais para criar um enredo um pouco diferente, sabe? É basicamente a mesma coisa. A gente tem a alegria e a tristeza procurando um jeito de salvar a mente da Riley. Mas é bem legal de qualquer forma, é lógico. Porque a Pixar geralmente sabe o que está fazendo, né? E eles são muito bons para criar essas metáforas. Eles investem muito nas metáforas nesse filme. Mas eles são bons, de fato, em criar situações que você entende de uma maneira mais gráfica como é que funciona a nossa cabeça ou a cabeça de um adolescente e suas emoções. Nossa próxima emoção é a inveja, que está fofíssima. Ela está muito fofa. Ela é uma emoção que não aparece muito no filme. Ela não tem realmente uma função, a não ser ser muito fofa. Então, poderia ter dado espaço para uma outra emoção? Provavelmente. Eu acho que, inclusive, essa é uma das minhas... Ah, tem aqui ainda um desenhinho na caixa. Mas uma das minhas críticas ao filme é que eu acho que eles podiam ter mostrado um pouco mais da puberdade. O primeiro acaba assim, né? Acaba com eles vendo o botão da puberdade e falando, tipo, não deve ser nada. E a gente sabe que é o oposto de nada, né? Que é tudo, é o caos acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que eles podiam ter colocado mais obstáculos para a Riley, além da ansiedade. Então, ela não tem muito uma questão de falar, de pensar sobre as mudanças que acontecem com o corpo, sobre começar a ter crush nos menininhos, ou menininhas, enfim. E eu acho que a Disney podia ter ido um pouco mais longe disso. É uma coisa bem paz e amor, assim. Mas é bom, né? O filme paz e amor, às vezes, é bom também. Tem outro filme que eu gosto muito sobre puberdade, da Disney também, que é o Red Crescer é uma Fera. Está disponível no Disney+. Aconselho muito, achei divertidíssimo e achei um retrato muito fiel do que é a puberdade. Mesmo sendo Disney. Mas voltando, temos então a nossa fofíssima Inveja. E uma curiosidade, quem dubla a Inveja lá nos Estados Unidos, a voz original, é a Io Debre. E eu amo ela, ela ganhou vários prêmios ano passado, provavelmente vai ganhar mais. É a atriz que faz O Urso, também Bórums, que é um filme maravilhoso, mas enfim. E ela que faz a voz da Inveja por lá. E ela está fofíssima. Eu achei muito legal, porque ela é um pop menor, o personagem é menor do que os outros, né? Então ficaria um pop, quase um pocket. E o que eles fizeram? Colocaram ela em cima de um orb de memória. Muito bonitinho. Ela está fofíssima, gente. Olha esse cabelinho, vestidinho. Muito fofa. E... Também fica de pé sem problemas, ainda bem, porque não tem uma base. Mas é que a bolinha, a Funko fez retinha embaixo, para dar para ficar parada e muito fofa. Então nós temos a Inveja. Nossa próxima memória é uma das minhas preferidas também, que é o Vergonha. A gente colocou o Vergonha porque ele é um menininho no filme, né? Em português fica a vergonha, mas enfim. Então a gente tem o Vergonha, ele é muito fofo. E ele é um personagem muito legal, porque ele tem uma relação ali, uma cumplicidade com a tristeza. O que é trágico e cómico ao mesmo tempo. Então vamos lá abrir o nosso Vergonha. Olha que bonitinha a caixa dele também. Cara, ele é muito grande. Meu Deus. Eu já tinha segurado ele na caixa e vi que era pesado, mas não achei que fosse tanto. Ele é pesadão e gigante. Olha na minha mão como é que fica. E ele é muito fofo. É muito legal, porque ele é gigante e ele tem que ficar se escondendo o tempo inteiro, porque é o Vergonha, né? E no filme ele fica sempre puxando. Inclusive a Funko podia fazer uma outra versão dele exclusiva, em que é ele completamente coberto pelo capuz. Faria sentido. E ele não tem base, porque ele é gigante. O pé dele é uma base sozinha já. Mas tá bem legal. Ele é muito fofinho, gente. É um dos meus personagens preferidos. Inclusive, antes de... Quando eu fui comprar a primeira leva, o primeiro estoque desses pops aqui pra loja, o primeiro que eu comprei foi a ansiedade. Assim que eu vi o filme, vi o trailer, e vi que ia ter uma nova emoção, que seria a ansiedade, eu falei, eu tenho certeza, quando sair o pop, esse vai ser o pop que mais vai vender. Por quê? Porque a nossa geração é assim. Tá todo mundo ansioso. Todo mundo tem ansiedade, não tem o que fazer. E eu falei, eu tenho certeza que a ansiedade vai ser a que mais vai vender. E aí, quando eu fui comprar, eu comprei muito mais ansiedade do que qualquer outro pop. E qual foi o primeiro a esgotar? Ansiedade. Lógico. Ah, deu a lógica, né? E aí, o segundo a esgotar foi o nosso querido vergonha. Muito apropriado também. E eu tô falando que esgotou, mas já voltou, tá? Já teve reposição. Todos eles estão em estoque. Tá tudo certo. Mas então, temos o vergonha. E é legal nesse filme, porque enquanto no primeiro a gente tinha as emoções tentando salvar ali as memórias base da Riley, agora o que eles tentam proteger é a noção, é a autoconsciência da Riley, a consciência que ela tem dela mesma. E essa consciência é feita por convicções. Então é uma coisa um pouco mais profunda, porque ela tá crescendo, né? É de fato a puberdade, enquanto no primeiro filme a gente tinha ela passando pela mudança que foi mudar de cidade, mudar de amigos e etc. Neste filme, a gente tem a Riley já com 13 anos, e a grande dificuldade dela é que ela já tá se preparando pra ir pro ensino médio, que ela vai precisar de novos amigos. E ela ainda joga hockey, mas é tudo muito mais complicado, porque agora ela tá tentando impressionar a galera mais velha pra entrar no time. Então tem todas aquelas coisas que a gente tá cansado de ver, de sentir, mas que é sempre muito legal. Eu acho que é sempre muito legal ver a confusão alheia na TV, né? A nossa é uma bosta, mas ver a confusão ali, os problemas dos outros é sempre legal. E a Disney faz isso com uma leveza e com humor. É um filme bem engraçado, principalmente por conta da ansiedade e de quanto a gente consegue se relacionar com os personagens e as emoções. E por último nós temos a Alegria. Ela foi a única emoção do primeiro filme que agora tem um novo pop, então ela já tinha uma versão. A Funko, quando a Disney lançou o primeiro, divertidamente, a Funko lançou pops de todas aquelas emoções. Então teve a Raiva, Nojinho, Alegria, Tristeza e Medo. E a Raiva já foi, né? Foram esses. E aí a Funko já tinha lançado eles numa primeira Wave e lançou exclusivos de alguns deles. Então Alegria, Tristeza e A Raiva. Se não me engano, foram os únicos que ganharam edições exclusivas da Comic Con de San Diego. Muito capaz que isso aconteça agora também. Inclusive, não é um spoiler, tá? Eu vou minimizar informações aqui pra não ser spoiler. Mas tem uma emoção específica que não aparece nos trailers e que faz uma aparição especial no filme, que é muito, muito engraçada. São os meus momentos preferidos quando ela aparece. E eu tenho quase certeza... Marque minhas palavras. Na verdade, só marque minhas palavras se eu estiver certa. Se eu estiver errada, a gente finge que eu nunca falei nada. Mas se eu estiver certa, marque minhas palavras de que esta emoção que eu estou falando, e vocês vão descobrir quando assistirem ao filme, vai ganhar um pop exclusivo da Comic Con de San Diego. Joguei aí pro ar. Joguei, manifestei. Acho que vai acontecer. Porque é bem característico da Funko. Enquanto isso não acontece, vamos voltar aqui ao nosso. A gente tem, então, uma nova versão da Alegria. A Alegria continua sendo o personagem principal do filme. E ela continua tentando salvar a Riley da sua própria cabeça. Agora, no filme, a gente conhece outras partes da mente da Riley. Como eu disse, é muito mais profunda porque é um pouco mais adulto. E fica mais interessante da gente assistir também. Então, vamos lá. Ela está lindíssima, radiante, como sempre, com seu vestidinho floral, bem verão, bem alegria. E o que eu acho muito bom, nesse pop específico, é o cabelinho. Gente, sensacional. Olha aqui esse chumacinho aqui, ó, de pé, que está sempre de pé, igual o cabelo do Nino. Muito lindo. Muito lindo. Muito fofo. Ela está bem parecida com a versão original, o que é bom, porque a versão original já era muito fofa. A primeira wave. Então, agora a Funko só melhorou, porque é mais recente. A Funko tem essa tendência de melhorar, dar mais detalhes para os pops. Então, aqui, vamos ver. E... Não. Cabeçuda demais para parar de pé. Talvez o problema seja a minha mesa, que está torta. Mas eu acho que ela realmente não fica de pé. O que não é um problema, porque... Temos base. Então, aqui a gente coloca a basezinha no pé dela, e aí sim, alegria, de pé, linda e feliz. Como você vai ficar depois de assistir Divertidamente 2? Eu sei que eu fiz uma crítica ou outra aqui, mas eu realmente achei que é um filme bem legal. Principalmente para as crianças que estão passando por esse período. Porém, eu tenho uma questão aqui. Vou ver. Eu vou jogar aí, vamos ver se vocês têm a mesma opinião que eu. Porque eu fico encafifada com isso. Tanto no primeiro quanto no segundo, a gente vê uma criança que está com questões, problemas. E uma coisa que me incomoda é que ela sempre resolve as coisas sozinha, dentro da própria cabeça. Eu sei que é porque no filme a gente tem as emoções e tal. Mas eu fico me perguntando se a Disney não está desperdiçando uma chance de falar sobre pedir ajuda. Porque no primeiro a gente tem ela com basicamente depressão. A Riley tem quase uma depressão. No segundo ela tem ataque de ansiedade. É normal uma criança de 13 anos passar por isso? E não falar nada com ninguém? Às vezes podia mostrá-la conversando com os pais, passando no psicólogo talvez. Ou sei lá, né? Às vezes as coisas realmente se resolvem na nossa cabeça. Mas achei que poderia ter explorado um pouco mais. Mas isso é eu, né? Minha opinião não significa nada, no final das contas. Mas eu quero saber de vocês depois, quando vocês assistirem o filme. Me falam se vocês gostaram. Se a ansiedade de fato é o melhor personagem. É. Eu estou respondendo a minha própria pergunta. Ela é. Mas me digam se vocês têm alguma outra opinião. Bom, pessoal. Então é isso. Esse foi o nosso unboxing da primeira wave de Funko Pop de Divertidamente 2. A gente tem ansiedade, tédio, alegria, inveja e o vergonha. Esses foram os pops lançados pela Funko até agora. Lembrando que estão todos eles disponíveis à pronta entrega na Pop Inbox. Tem algum pop que você quer e não achou no site? Manda mensagem porque a gente tem disponível absolutamente todos os pops já existentes por encomenda. Então manda uma mensagem lá que a gente arranja para você. Lembrando também que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades. A gente sempre avisa tudo lá primeiro. Arroba Pop Inbox Store. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.